Acreditar. Quem nunca se perguntou? Será que vale a pena? Será que faz diferença? Será que vou conseguir? Investir em algo novo sempre será um desafio. Você sabe disso. Mas tudo faz sentido quando você se dá conta de que acreditar é o primeiro passo da mudança. E essa coragem de agir é que vai te inspirar a ser protagonista da sua história, da nossa história. É assumir que não somos um, mas que juntos podemos ser melhores. Mobilizar a sociedade para a construção de um amanhã melhor. Cada dia é uma porta que se abre com possibilidades infinitas para viver, aprender e compartilhar. e fazendo a sua parte, o nosso desejo é que você mais vezes faça diferença. Obrigado. Obrigado. Acreditar é vida. Voluntariar é um ato de amor. Obrigada. Faça parte deste movimento. Isso transforma. Isso transforma. Você tornou com videnda. Você tornou com enferma. Levar você. Descriminando elas.